Olá, eu sou a Aline Bastos, editora da TV Brasil e hoje a gente mostra para você as articulações em torno da reforma da Previdência. Governo anuncia leilão de seis terminais portuários no Pará e na semana que vem anuncia o 13º do Bolsa Família. Nós vamos mostrar também ex-presidente Michel Temer vira réu pela quarta vez. E em Teresina, no Piauí, depois de um rompimento de uma lagoa, uma enxurrada matou duas pessoas e deixou pelo menos 40 feridas. E você sabia que o uso frequente da aspirina para evitar AVC não é indicado para pessoas saudáveis? Pois é, essas e outras informações nós vamos divulgar ao longo do dia durante a programação da AVC, a empresa Brasil de Comunicação. Tchau!